Música Por proposição do vereador Milclei Leite, a Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira a comenda Porta-Voz do Povo, que reconhece os trabalhos e dedicação dos que atuam em conselhos comunitários na cidade. A matéria foi subscrita por diversos parlamentares. Qualquer que seja posição política, ninguém vai tirar o mérito dos líderes comunitários. São os vereadores sem mandatos e sem remuneração, mas que são cobrados da mesma forma que nós somos vereadores remunerados e bem pagos para poder trabalhar. Três projetos foram aprovados em primeira discussão, dentre eles o proposto pela vereadora Ana Paula, criando o prêmio Empreendedorismo Feminino. Esse projeto tem como intuito de premiar mulheres que empreendam na nossa cidade, criando o prêmio Empreendedorismo Feminino na nossa cidade. E aí a prefeitura fará parcerias com o CDL e o SEBRAE para que a gente possa estimular mais mulheres a empreender na nossa capital. Por proposição do vereador Pedro Gorky, a casa retomou o funcionamento da frente parlamentar em defesa da gestão pública e aprovou a criação da frente parlamentar de promoção e defesa das comunidades tradicionais e povos de terreiro. Agora a gente vai ter uma frente parlamentar que possibilitará uma escuta qualificada, um debate qualificado e quem sabe novos projetos, mas sobretudo que a casa, a Câmara Municipal também será um lugar de debate para as comunidades tradicionais e os povos de matriz africana. A casa também aprovou a concessão de título de cidadão natalense a Washington Ferreira de Souza, uma proposição do vereador Paulinho Freire. Também conceder título de cidadania natalense a Leonardo Arruda, proposto pelo vereador Pedro Gorky. Legenda Adriana Zanotto